Música Quem tá vendo o Cocos Virtual aqui na Quibancada tá vendo de camarote Tá vendo de camarote Vixe, mas tá desfazendo tudo e vai largar Complicou Vamos lá Eles vêm chegando com o Matias Rossi puxando a fila E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima Aceleramos juntos com a Estocar aqui em Interlagos Tem bandeira verde nos postos de sinalização Tá valendo a largada foi em fila indiana Já tem gente cortando caminho Com uma largada em condição de chuva Tem gente já cortando caminho Matias Rossi com Felipe Batista Vão largando lá na frente Kaká já vai se esfregando com Gianluca Petekoff E agora a gente tá vendo duas corridas, né? Tem essa corrida pela vitória e tem a corrida da turma Que vai pensando na prova 2 Mas notadamente, provavelmente, Ricardo Maurício Gabriel Casagrande Si, Cesar Ramos Esses três provavelmente estão jogando todas as suas fichas na corrida seguinte E abriu a temporada do uso do push Tiago Camilo já vai pra cima ali do Daniel Serra Abraço pro grande Jefferson Tá lá no Uruguai Tá curtindo a gente Já mandou a foto aqui, galera Lá em Pelotas Pelotas não, sempre confunda É em Bagé, não é em Pelotas Tá mudando o layout do carro Eita, olha aí Não sei não se isso aí não vai atrapalhar no aquecimento do carro Ó Dudu, ó Dudu Dudu Barrequelo mergulha por dentro Pra fazer a ultrapassagem em cima do Enzo Elias Traz junto com ele Por ali o Guiçalas Dá um totózinho de lado Vem junto O Guiçalas vai ter uma ultrapassagem dupla pra cima do Enzo Elias Ele usa o push pra tentar defender Guiçalas também usa push Dudu usa push De trás vem Lucas Floreste Vai dar triwide aqui na reta de Interlagos Aí todo mundo fecha a porta pro Floreste Ele tem que cavocar um espaço ali pelo meio O Dudu já tá aqui na frente Já vai ganhando posição Ezo Elias vai se mantendo E agora é na freada Guiçalas mergulha Ezo Elias no meio O Floreste esparrama Aí todo mundo esparrama E todo mundo vai perdendo posição por ali O Guiçalas tem uma recuperação ainda Traz com ele agora o Daniel Serra Tiago Camilo se aproveita Vem junto ali o Tiago Camilo Que corrida é essa em Interlagos Tá sensacional a Stock Car E uma bela ultrapassagem do Dudu na junção Uma bela briga de Enzo Elias De Guiçalas De Floreste Só que o Daniel Serra acabou levando a melhor nessa E traz com ele o Tiago Camilo também Pra já subir um pouco mais Na classificação Se tivesse track limits na Stock Car Tava todo mundo aí ferrado Né Pingo Olha essa cena E a impressão que tá é que empurra Mas não é que empurra É que o carro vai pra fora mesmo É a força G né Vamos dizer assim Sensacional esse começo de prova aqui em Interlagos Rubinho já vai chegando ali pra cima do Tiago Camilo Rubinho nesse momento é o décimo primeiro O Tiago é o décimo A frente deles vai o Daniel Serra E o Zonta acabou de passar o Gaitano O Gaitano tinha assistido na volta passando O mais rápido dos três Mas o Zonta tá pisando forte E o Massa também Acaba de fazer a melhor volta Dentro dos que estão na pista E pode estar com problema o Guiçalas Porque o Serra também já chega por ali Já passa até com uma certa facilidade Olha o beijinho na traseira ali do Salas Impressionante E Massa vem pra fazer a ultrapassagem E o Zonta vem pra ser o terceiro colocado O Felipe Massa vai andando muito aqui em Interlagos Ganha a posição o Felipe Massa Ganha Ultrapassa e já abre Esses três aí tão bonitos também O Felipe Batista saiu um pouquinho mais forte ali O Zonta ultrapassou Massa de novo O Zonta recuperou a posição Vem ali o Ricardo no Zonta Como o segundo colocado nesse momento Olha que trio Com a parada de boxe do Gaitano Que trio Nelsinho já colou ali também Currículo fraco 4G vai pesar 3 Fórmula 1 É, 3 Fórmula 1 meu amigo É, o 4G vai pesar E vem Massa com o botão de ultrapassagem Olha o Nelsinho Atualizado o Nelsinho Vai pra cima dele também O Zonta deu uma segurada por ali Preferiu ficar um pouco mais atrás Nesse momento não usa o botão de ultrapassagem Vai ser na freada Vai ser lá na freada E tá por dentro O Felipe Massa vem pra manter a sua posição aparentemente Aí, então voltou o bolinho pra gente se divertir aqui Voltou o bolinho da diversão Vamos lá porque tá faltando menos de 3 minutos Pra zerar o cromômetro 3 minutos aqui Representa pelo menos 5 voltas Pra gente se divertir E uma corrida praticamente sem incidentes, né? O que é muito legal também Muito bom Corrida limpa Com muitas disputas pra você Ligado aqui no Stock Car Channel Tá aí o Guiçalas Que segue ali com a traseira variada Oh, Guiçalas Volta, 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 Guiçalas Foi lá fora o Guiçalas Aproximar Tem imagem recuperada? Olha lá, olha lá Onde ele foi? Vamos ver se identificamos algo Não, é pé pesado mesmo Olha onde ele foi, rapaz Falando em pé pesado Os 4 primeiros são os únicos andando na casa de 1,41 Aliás, 3 décimos de diferença de tempo de volta Entre os 4 primeiros O Nelstinho é mais rápido 1,41.1 Vai ter comemoração Alô, Argentina Prepara o tango aí Alô, Argentina Prepara o tango aí Porque ele tá vindo Olha E Guiçalas com o Rubinho Barrichello lado a lado Que última volta de prova aqui em Interlagos Vale pole position Eu sou capaz de apostar que o Rubinho tá fazendo tudo isso pra largar na pole Não, mas ele perde a pole Mas ele tem o push Com essa ultrapassagem ele perde a pole Ele tem que passar Tem que passar o Guiçalas Senão ele perde a pole Ele tem push agora O Guiçalas ou o push da anterior É, o Guiçalas não tem Vamos ficar de olho e vem ele Bora, todos Todo batendo palmas Ele é tremendo Lá vem Matias Rossi Menudo Ele é tremendo Pode chamar o carpinteiro Pode aumentar lá em estante, senhor Matias Rossi Pra vencer mais uma na Estocan E pode ir pra Felipe Massa Acaba de cruzar em terceira A terceira vitória de Matias Rossi Rubinho vem pra tentar ser pole na segunda prova Os dois com o push Tem disputa de pole position Rubinho Guiçalas Guiçalas Tem toque Tem bate-porta Vale a pole position Rubinho Guiçalas Rubinho Guiçalas Quem passou? Rubinho Quem passou? Rubinho Barrichello Doze milésimos Que emocionante, hein? Os dois lado a lado Batendo roda Cepoli position Na corrida dois Rubinho Bateu mais que roda Bacana, hein? Sensacional Essa corrida O vai Estocan Aqui em Interlagos Matias Rossi Vence mais uma Pra festa argentina Se ele não tivesse ficado Fora de duas etapas Imagina só o que ia acontecer, né? Poderia ser líder do campeonato Porque ele tá em 15º Com 76 pontos Felipe Massa Poderia ser líder do campeonato, né? Tá aí Matias Rossi Com a bandeira argentina Tá aí o Massa Recebendo o primeiro troféu dele Na Estocar, hein? A coordenadora de marketing Primeiro troféu de Felipe Massa Aqui na Estocar Traçado de Interlagos ali Todo estilizado Bonitão, hein? Bonitão, meu Vamos lá pro troféu Agora pra Felipe Batista Com a segunda posição Na corrida um E o troféu Snapdragon Vai agora Pra equipe full time Comandado ali pelo Maurício Ferreira Que vem trabalhando E vamos agora pro troféu Então pra Matias Rossi É, meu amigo É isso aí Segunda vitória dele Aqui em Interlagos Terceira vitória dele Imagina como é que vai Estar o clima em outubro Quando chegarmos lá Na Pernos Aires Tá aí a festa de Matias Rossi Celebrando mais uma vitória Na Estocar Ali atrás a gente vê Tiago Camilo Vê Daniel Serra Aí vai o Rubinho Pra largar na frente Olhos atentos Pra largar daqui em Interlagos Pelo tanto é bem espaçado, hein? Acho que aqui é só de trilho Luzes vermelhas Luzes vermelhas já estão acesas A partir de agora É pé pra baixo É velocidade pra cima Rubinho ficou Rubinho ficou Gianluca ficou Gaitano de Mal E Zonda já vem pulando Na frente Deu um apagão Ali no Gianluca E no Rubinho Barrichello na largada Ficou estranho, né? É impressionante O pulo do Gaitano de Mal Foi impressionante Mas tem que ver Também se teve algum problema De farol Essas coisas que os dois Realmente pararam O farol apagou aqui pra nós E apagou pros pilotos também Estranho, hein, gente? O farol que os pilotos estão enxergando É o mesmo que a gente tem na transmissão É uma extensão É uma extensão Se foi uma tática Deu tudo errado O Ricardinho já tá soltando fumaça ali E já tem toque lá atrás Com o Ricardinho Maurício Com o Enzo Elias de novo Vai batendo o porta O Júlio Campos E também tá ali na disputa Entre eles Um balado aí No mergulho de carona Com o Matias Roça Rubinho dá uma esparramada Nelsinho vai colocando Por dentro Por ali O Rubinho fica por fora Essa curva promete Promete bastante O Felipe Batista já vai ali Logo atrás do Matias Roça E traz com ele o Gianluca Prejuízo do Gianluca Ptkoff, hein? E olha lá O Gaitano colocando por dentro Vai na disputa ali O Gaitano pra manter A segunda posição de prova Vem com ele O Felipe Massa, rapaz Já vai escalando O Felipe Massa Já tá de novo Na terceira posição de prova A grande realidade É que quem largou Exatamente atrás do Rubinho E do outro cara Da primeira fila Perderam muito tempo O Gaitano de Mal Da terceira fila Foi lá e engoliu E o Zonta também No caso o Serra e o Thiago Que estavam atrás Do Gianluca e do Rubinho Exatamente 1,44, 1,68 A volta do Zonta É o líder de prova Cata vai batendo o porta Aí com o Diego Nunes Eles chegam juntos Pra freada Digo Batista Com a traseira avariada Vai entrando nos boxes Passando aqui agora Bem avariada E roubou o Rafa Teixeira No meio E aí vem todo o pelotão E já tem pancada Com o Enzo Elias O escolhido do final de semana Para as pancas Para os problemas O Enzo Elias tá ali E o Rafa Teixeira também tá ali Dois pilotos do Distrito Federal Para o Rafa Teixeira também tá ali Capor levantado Capor levantado não tem condição Com meio capor levantado Enzo Elias Nudes É com o que sobrou né Nudes frontal aí Do carro do Enzo Elias O Rubinho caiu 5 posições O Peter Koffe Caiu 8 posições Nesta primeira volta Safety Car Safety Car Safety Car Porque tem carro parado Lá no meio da pista Tem o Safety Car Tá aí o nosso Camaro Pilotado pelo Maurício Sala Que grande salinha Ó lá vamos ver agora Agora vamos ver É Quer dizer que eu não enxergo bem Vocês querem que eu vou Você tá de óculos também Você não enxerga bem demais Pingo O que é isso Você tem olhos de águia Olha só O oftalmologista Então você não precisa Tá Ah ok Fui dispensado Já dispensamos os oftalmologistas A minha suspeita é a seguinte É Pode ser que Rubinho e Gianluca Ao invés de olharem Para os faróis de largada Se basearam Que eles são da mesma equipe Eles podem ter recebido A mesma orientação né Exato Ou se basearam em alguma informação Do rádio No famoso vai 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 E pode ter atrasado A mensagem do rádio Olha lá o digo Porque o rádio digital Tem um delay Sim pode ser Não é como os rádios analógicos Mais antigos Que é mais assertivo Em termos de tempo É uma possibilidade E a outra possibilidade Eles podem ter se baseado No Safety Light Sem olhar o farol Tadinho do Enzo Enfim Não sei qual é essa situação É só um palpite Só saberemos no fim Da corrida mesmo Tá aí o Enzo Agradecendo a equipe Não foi uma etapa fácil É o quinto Vai tentando buscar Tirar o prejuízo Aí o Rubinho Barrichello Temos o Matias Rossi Aí atrás dele E a galera vai filmando Lá do alto Deve tá bacana Você tem que até Tá dobrado pra frente Tá legal Matias passou o Rubinho É o quinto Forte candidato A ser o Man of the Race E o Nelsinho Vem pra cima O Matias Rossi Vem por dentro O Nelsinho Piquet Pra fazer a ultrapassagem Passa raspando Pra ser o quarto colocado O Matias vai entregar Não deu ruim Aí esparramou Nelsinho Já esparramou Foi pro lado Tirou Voltou E o Felipe Batista Aproveita Vem por fora Na entrada do sol Ali O Felipe Batista Vai por pão puxa agora Pode ter certeza Vamos ficar de olho Eles já vão contornando Ali a junção Já pegam o trecho E subiram Me errei O Gaitano Quem vem de puxa É quem vem de puxa É o Gaitano de Mauro Fez o melhor Primeiro setor Inclusive Em 39.7 Já vem colocando Pra ganhar a posição Do Felipe Massa Compa que por dentro O Gaitano de Mauro Vai ser o segundo colocado Só que pode ficar Encaixotado Não ficou Não ficou E vem pra ser líder Vem pra ser líder Gaitano Olha o trânsito O que com o Ricardo Zonta E olha a vibração Aí do box da Hot Car Dona Sibeli Não comemora Dona Sibeli Ficou pé da vida Achou que não foi legal A manobra do Zonta E o Zonta Mantém Eita De novo Carro do Diego Nunes Tá pegando fogo Que imagem impressionante Ali no S Na curva do café No Szinho Da curva do café Antiga chicane da história E não tem o que fazer Putz Ô Fraga Seu carro vai voltar Um pouquinho Chamuscado Mas tá tudo certo Tá Ah Safety Car Com certeza É o mesmo problema Que rolou com o Kodaê Provavelmente Exatamente É porque parece Que começa exatamente Na roda dianteira É idêntico Inventaram alguma coisa Aquilo tá funcionando É Tem algum detalhe ali O Diego já Ninguém gosta de ver carro Não é legal Uma imagem que não é legal E acho que vai ter Safety Car Por causa disso Já temos Safety Car Ó gente Acelera Esse carro vai incinerar Rapaziada Já temos o Safety Car O Diego Nunes tá aqui fora Vamos ficar de olho Já tá piscando vermelhinho Aparentemente não tem mais Puxa o Felipe Batista Denis Navarro também E aí vem eles Com o Ricardo Zonta Pra puxar a fila Pra chegar aqui Na reta de Interlagos E a partir de agora É green, 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 green Tá valendo Vamos pra relargada Vamos pros últimos minutos Pras últimas voltas Dessa quinta etapa Da Stock Car Aqui em Interlagos É a prova De número 150 da Stock Car Aqui em Interlagos Que você vai conferindo Junto com a gente E o box tá aberto A partir de agora Dudu vai pra cima Ali do Kaká Aqui na frente O Felipe Batista Com o Gianluca Petekoff Estão ali duelando É porque também tem O equilíbrio das equipes A gente não tem mais Um box pra cada equipe Olha aí Felipe Batista Com o Gianluca Petekoff Disputa Cada nova geração Raspando e trocando Tita por ali O Felipe Batista Ganha a posição O Zonta Vem com o push acionado Vai pra mais uma Vai pra mais uma Vai entrar Vai pra mais uma O Massa vem da melhor Volta na corrida Massa entrou Rubinho entrou Parada de boxe Felipe Massa E Rubens Barrichello Vamos ficar atentos Olha a freada E tem pancada O que tinha que acontecer Rubinho bate na traseira Do Felipe Massa Na entrada de boxe Felipe Batista E Gianluca Petekoff Vem juntos Rubinho entrou Que entrou fortíssimo Ali o Massa pisou no freio Teve um toque entre os dois Já pensou o Massa Vai e bota na velocidade Certo Rubinho dá o Totó Ele passa acima E é punido 6.7 Vamos ficar de olho É um final de prova Emocionante Nelsinho vai ter que entrar Agora também O Zonta vem entrando Pra fazer a sua parada de boxe Por enquanto ele ainda é líder Nelsinho entra junto com ele Vai depender lá Na saída de boxe Do Zonta Se ele vai sair na frente Dessa galera Vamos ver a parada Troca de pneu Massa vem saindo Vai sair à frente do Felipe O Zonta vai sair à frente do Felipe De fan push Não De push normal Ele pode meter dois em seguida Push do Massa E push do Matias Eles vêm acelerando O Zonta já vai saindo de boxe Vai ser lá na reta oposta Pra gente definir Última volta tá aberta Última volta tá aberta É a última volta O Massa vai chegando ali no S 35.9 a parada do Zonta 35.9 Eles vão sair lado a lado Pra última volta de prova O Zonta sai na frente Vai voltando à frente Ricardo Zonta Vai pra buscar a sua primeira vitória Na temporada ou não Nossa Metei no fan push Mete push na saída de boxe o Zonta Aí a vibração da equipe RCM do boxe Aí a dúvida da galera da Lumbrax Se pode usar o push ou não na saída do boxe Porque ele usou o push na volta anterior O Zonta é o líder de prova nesse momento Agora se o Massa não usou o fan push dele Segura Vai pegar fogo A diferença é grande A diferença é grande Mesmo com o push é difícil dele tirar Mesmo assim o Zonta vai na liderança Nunca duvido Tem de Felipe Massa Não duvido de nada Na pista não duvido de nada O Massa vem em segundo O Nelsinho fazendo a sua parada de boxe vai saindo Vem chegando o Zonta pra entrar aqui na reta de Interlagos Será que ele esqueceu? Vem Ricardo Zonta Pra chamar o macineiro Pra aumentar a estante Pra receber a bandeira quadriculada E faturar a corrida 2 aqui em Interlagos Ricardo Zonta volta a vencer na Stockar A festa da equipe RCM Com o Ricardo Zonta A nona dele Na sua extensa carreira Vitória de Ricardo Zonta Jantou comigo antes de novo É, sei que passou o setup Ah, meu amigo Interessante vai ser a disputa aqui Foi o Man of the Race, né? O Rossi Com 85 pontos empatado com o Gaitano Bruno Batista em P13 Nelsinho P14 E aí vai Depois a gente fala E temos o Man of the Race Com o Matias Rossi É o maior percentual de pontos conquistados nas nossas 5 etapas 89% dos pontos em disputa O Matias Rossi leva, portanto, o vivo Man of the Race E o diferença Tá aí Nelsinho pra pegar o troféu De volta mais rápida O TMG O TMG O TMG Vamos lá pra entrega do troféu, portanto, pro Matias Rossi Mais um pra ele, só que agora de terceiro lugar Recebendo lá da turma da Atos Sementes, nossa patrocinadora Você vê que os caras vão entregar o troféu, mas eles querem cumprimentar mesmo o Felipe Massa É, faz foco Galera, era muito difícil ver o Massa sorrindo no nosso paddock Por causa da fase ruim Tá aí Aê, gasolina, graças pra todo mundo, rapaziada Amanhã nos pausos, Petrobras Mentira Tá aí a celebração de Felipe Massa É a festa da galera Temos o troféu de melhor equipe agora Ele quer ficar borrátil Pro Marcel Campos E que elegância do Marcel, hein? E aí a entrega do troféu pra Ricardo Zonta O vencedor da Corrida 2 Isso é pesado, hein, bicho Vai estocar aqui, hein, Interlagos Se fosse o Ricardinho, o troféu é ser maior que ele E vou falar um negócio pra você, hein? Tava na academia do hotel ontem e sentiu a pinturrilha Fiz boa É sério, rapaz? Se a Letícia for entrevistar ele, ela pode perguntar Tudo que eu tô falando aqui